O que é a minha alma? E se vou dizendo aos astros o meu mal É porque também tu, revoltado e teatral Fazes soar a tua dor pelas alturas E se antes de tudo odeio e fujo O que é impuro, profano e sujo É só porque as tuas ondas são puras